E morreu Para não perder Para o vídeo de hoje vamos trazer Esse carinha aqui Que é praticamente imortal A rebalanceamento Desde 2017 que ele está no meta Eu falo do Havana Aqui eu estou usando Ivory Havana E eu vou estar testando nele A Mace Que é as novas Shotgun E eu vou estar usando também As Havoc Que tem elas na oficina também Que são as duas melhores opções Para ele atualmente no meta O pessoal só está usando Essas duas opções Mace ou a Havoc Eu testei com as duas E eu gostei também A Havoc o problema é acertar O problema da Havoc é acertar Você não pode espalhar muito o tiro Você tem que ser certeiro Eu sou meio vesgo para acertar Por isso eu gostei mais da Mace Mas tirando A vesguice minha Ele é um excelente robô Certo E aqui Eu vou estar usando o drone Parálise nele Aqui eu vou estar usando Supressão Quando você ativa a cura Você ganha Os dois chips Ele juntando os dois 70% de dano Porém aqui na oficina Na loja Quer dizer Chegou esse drone aqui Bic Praticamente é a mesma Configuração Do parálise O que muda É o slot de defesa E o de efeito Mas o resto é tudo igual Dois de ataque E tem um escudo Que é bem importante Na partida Eu sei que os drones Estão um pouquinho caros Mas fala para você Vale a pena Se você quer Ter um hangar bom Vale a pena Você gastar um pouquinho de ouro E aqui também Mostrar um pouquinho Do piloto dele É essencial Você ter esse piloto Que aumenta Uma carga De habilidade dele Certo A habilidade do Havana É tipo uma transcendência Você consegue Escapar praticamente De qualquer coisa E aqui as habilidades Recomendadas Para ele São Especialista em armadura Mecânico Dono da rua Certo São as básicas Para ele Daí depois Você pode colocar Sobrevivente Esperto Daí você pode Embutir ali Um trapaceiro Para você Agilizar Ou se não Se você tiver Com pouca célula Você pode Colocar Entendente E se você Estiver usando O módulo Repair Amplifier Não precisa De mecânico Daí você pode Escolher outra habilidade Se você Estiver usando O Repair Amplifier Começando aqui No Caímos no No mapa Da Dreadnought Da nave caída Né Ué Tem ninguém aqui Para jogar comigo Caí sozinho Ah tá Começou a brotar O pessoal Nossa Brotar do lado Do outro lado Beleza Eu vou dar a volta Aqui Para ver se a gente Chega Mais próximo dele O truque Desse robô Pessoal É não usar Habilidade à toa Isso Você não pode Sair desperdiçando Só para Chegar lá Mais rápido Sendo que Você chega lá Mais rápido Você vai precisar De todas as habilidades Então Usar uma Para você Andar mais rápido Não tem importância Mas usar todas Aí fica complicado Depois Quando você for ruxar É só você ir Devagarzinho Ali Na maciota O meu O meu piloto Não tem dono da rua Senão Iria melhorar Um pouquinho Não temos dono da rua Então Tem que ir Só devagarzinho Mesmo Fora que o meu Meu havano Está level 9 Não está muito upado Porque aqui na campeão O pessoal Sempre é upado Até o talo Então Fica meio De complicado Jogar Aqui já levamos Um para a vala Beleza Usa a transcendência Para fugir do canhão Do Hulk Que está nas minhas costas Aí Ele deu uma trégua Beleza Ali Vamos avançar Naquele Aquele Revenante ali Vamos ver Eu vou ativar a célula Para me Dar mais dano Espera acabar o escuro E fuzila ele E vala Aí sim Beleza Chegou um Hulk Meio noidão Aqui Aqui Ele subiu E eu fugi Beleza Ele foi para lá Quem que é esse maluco Aqui É um É um Revenante Deixa eu colar nele Ativa E vamos ver se a gente Roubaram minha kill Tá Roubaram minha kill Deixa eu ver se eu consigo levar Esse mano aqui Para a vala Deixa eu ver se Ai Caramba Levou a gente para a vala Aqui Começamos A segunda Gameplay Aqui no mapa do navio O legal de jogar com Com essa configuração É que Mapa pequeno Tipo Dead City O mapa do navio Até da Roma Dá para jogar É só você saber Se entorcar ali Mas dá para jogar sim E aqui eu roubei Uma Uma kill do Fenrir E vazei O ponto Negativo dele É que em mapa Muito aberto Com muita área aberta Tipo o canyon É Ele fica praticamente Indefeso né Porque essas armas São 200 metros Então Ele Fica meio Sem ter o que fazer Em mapa muito grande Agora Tipo do navio Dead City Ele dá trabalho E É um robô Que está na oficina Há muito tempo É um robô Que aguenta Desde a liga baixa Ele aguenta Chegar até lá na lendária É um robô Muito bom Ele está no meta Desde 2017 É um pouquinho Vale muito a pena Fazer Isso porque Eu não sou de recomendar Muitos robôs Viu Eu escolho bem a dedo E esse É a escolha Perfeita Para quem quer Subir de liga né Para quem quer Ter um robô Sólido Tipo o Fenrir Que também está no meta Faz bastante tempo E também Você tem Que tem que ficar Experto Com efeito EMP Tanto do Typhon Do Erebus E dos drones Branquinhos né Os drones Que praticamente Parece que todo mundo Tem agora Aqueles drones Branquinhos Que causam Efeito de EMP Tirando isso Se alguém te der Lockdown Você sai com habilidade Se alguém tacar Uma Orion Em você Você sai com habilidade Eu acho que Mesmo se tiver Com Aquele negócio A torreta de gravidade Eu nunca fiz o teste Bom É vale a pena Fazer o teste Quem sabe Depois eu trago O resultado Para vocês Mas As armas Recomendadas Para ele Ravoc Faça Ravoc Para ele Só se você tiver A Mace Se você tiver Três Mace Vale a pena Upar e colocar nele Ravoc Também é uma Excelente opção A Venom Bom Dependendo Eu acho que tem que Estar muito Upar Para poder Dar um resultado Legal Porque eu testei E não gostei E não curti Por isso Faça Ravoc Em vez De Venom Só se você For o pato É o talo Daí pode Fazer de Venom Daí vai do gosto Da pessoa E aqui A gente estava Enfrentando Um Mender Saca só O O Havana De Mace Quer ver Vou descer O dedo Nesse bichinho Quer ver Deixa Vamos ver se ele vai curar Mais alguma coisa Não vai curar Ali Travei ele Beleza Chega Bem pertinho E rebenta Com ele Olha o dano Que as Mace Não estão dando E possivelmente O pessoal De Liga Mais Alta Vai trocar A Ravoc Pela Mace Mas isso Porque No meta Pessoal Lá Em Ligas Mais Alta Você precisa Ter O Top Do Top Para você Se manter Se você Quer subir Para a Lendária Por exemplo Daí você Tem que montar Um Hangar Bem upado O mais upado Possível Agora Se você quiser Jogar Só para Se divertir Mesmo Aí você pode Deixar As armas Level 10 Que já são Suficientes O Havana Level 10 Também Já fica legal Eu estava Enfrentando Esse Esse Quepra Que do nada O bichinho Começou a pular Eu até assustei Pensei Pô Estou Estou lutando Contra o que Daí ele Tacou uma hora E um cabuca Minha brincadeira Beleza E aqui Lembrando pessoal É importante Você colocar Um Anti-control Nele Tá É importante Você pôr Se você for Focar Em Opa Ele até O talo Daí você Vai precisar De um Anti-control Porque Qualquer coisa Qualquer Travamento O pessoal Vai te levar Para a vala Porque Como ele depende Da habilidade E se você Usa o Amp Nele Você proíbe Ele praticamente De usar a habilidade E ele fica Muito exposto E É o ponto Né Para o inimigo Levar você Para a vala Vale a pena Fazer oficina Vale sim Vale muito A pena Eu até indico Para quem não Tem um Havana Para fazer Vale muito A pena Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Vou ficando Por aqui Se inscreva No canal Deixa o like E até o próximo vídeo Falou